Oi, as vezes o que brilha o calmo? Seu convite no ar é um prazer do princípio ao fim Você me nasceu de ordem, pedi-me amar a te amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menina, veneno, sempre fiquendo demais pra nós dois E eu tô aqui, que eu durmo saudar você, saudar você, saudar você E eu tô aqui, que eu durmo saudar você E eu tô aqui, que eu durmo saudar você, saudar você, saudar você Menina, veneno, sempre fiquendo demais pra nós dois E eu tô aqui, que eu durmo saudar você, saudar você Menina, veneno, menina, veneno Irledio é o veneno Irledio é o veneno